O Senado Federal aprovou o projeto de lei que proíbe que os animais sejam juridicamente tratados como objetos e prevê a proteção do Estado em caso de violação e de maus tratos. Os detalhes você acompanha numa entrevista a partir de agora. Como é que era encarado antes esse regime jurídico e o que muda na prática com a aprovação desse projeto de lei? Certo. Inicialmente é importante destacar que os animais, na legislação brasileira, e quando eu falo legislação brasileira, o Código Civil, reconhece os animais como coisas. O termo que é utilizado lá é o termo semovente. Semovente seria uma coisa que se move por si próprio. Então, os animais, durante todo esse tempo, tiveram esse status jurídico de coisa e a partir desse PLC 27 de 2018, que foi votado essa semana no Senado, se abriu um cenário que modifica essa natureza jurídica. Por quê? Porque esse projeto é oriundo da Câmara dos Deputados, ele é de autoria do deputado federal Ricardo Isar, e nesse projeto se reconhece a sensiência dos animais. A sensiência é a capacidade de sentir, que um ser tem de sentir dor, medo, frio, fome. Então, essa característica é também encontrada nos animais. Mas, na prática, como é que funciona isso em termos, por exemplo, de uma denúncia de maus tratos? A legislação brasileira tem uma lei, que é a Lei de Crimes Ambientais, que no seu artigo 32, ela dispõe dos crimes que são praticados contra os animais. Então, a partir desse reconhecimento do animal como um sujeito de direito, é possível que no futuro essa própria legislação, no caso a Lei de Crimes Ambientais, ela sofra uma modificação. Por quê? A pena que consta lá, por exemplo, para quem comete o crime de maus tratos, é a detenção, não é a reclusão. Existem projetos, já no Congresso Nacional, pedindo reclusão, a pena de reclusão para quem comete o crime de maus tratos. Então, a partir dessa aprovação desse projeto, todas as outras legislações que nós temos vão sofrer a modificação. Que a polícia seja acionada, né? Existe um disco de denúncia, no qual as pessoas não precisam se identificar, porque é um problema muito grande para quem quer denunciar vizinho, por exemplo, ou medo de criar um mal-estar, de criar uma confusão. E que cria mesmo, né? Então, é importante que as pessoas vejam realmente se o animal está em uma situação de maus tratos. Porque se o animal estiver, é preciso fotos, vídeos, né? É preciso que se tenha provas para provar, de fato, que o animal está sendo vítima. Hoje, muitas pessoas ainda não conhecem, mas nós temos aqui em Aracaju uma delegacia. É uma especializada. Ela lavra boletins de ocorrência, né? Nos casos de abandono, de maus tratos. É o Deprocoma, é um departamento que fica lá na delegacia de turismo. E as pessoas podem ir até essa delegacia e fazer suas denúncias. Caso não queira comparecer à delegacia, existe o 190181 também para se ligar e efetuar a denúncia. O projeto inicial, ele foi construído, inclusive, com participação da OAB. Eu digo assim, com participação da OAB, porque as comissões, né? Elas ajudaram no sentido jurídico, né? Para formatar esse projeto do Ricardo Isar. Inicialmente, não se houve nenhuma, vamos dizer assim, acepção, né? Determinado animal entra, outro não. Foram para todos os animais. E chegando no dia da votação, é preciso que se esclareça, interesses econômicos que estão representados lá por meio de vários parlamentares, pesaram. Por quê? Eles entenderam que a aprovação de um projeto no qual inseria todos os animais poderia complicar o lado econômico e outras questões que toda a sociedade sabe. Então, foi construído, na verdade, um verdadeiro acordo. Para quê? Olha, os animais são seres sencientes, mas existe um dispositivo lá que ressalva que os animais utilizados em esportes equestres, tipo vaquejada, rodeio e aqueles utilizados para fins da agropecuária, eles estão ressalvados, mas, claro, resguardando a dignidade desses animais. Ou seja, eles não são coisas, mas continuam sendo manipulados e tratados como coisas. Ah, bom. E esse projeto, aprovação, se no futuro se der, a minha expectativa é que chegando na Câmara a emenda não passe, porque se a emenda não for aprovada, como é um projeto conclusivo, ela não vai precisar ter uma votação no plenário da Câmara novamente, vai para a sanção presidencial. Então, é importante pressionar os deputados. Mas o que foram? Então, redes sociais, porque foi um dos principais instrumentos utilizados nessa campanha, na hashtag Animal Não É Coisa, redes sociais, ligar para os gabinetes, mandar e-mail para as assessorias, se encontrar com o deputado na rua, falar, pressionar e pedir apoio. Então, está aí a mensagem da doutora Daniele, que é que você também pode fazer a sua parte, eu, ela, todo mundo junto, pressionando aí, participando ativamente das redes sociais, utilizando, inclusive, essa sugestão da hashtag Animal Não É Coisa, para que a gente consiga, realmente, salvaguardar a dignidade e o bem-estar dos animais. E não são só apenas animais domésticos. Não, não, são todos os animais, no caso, ressalvados, de acordo com essa emenda, né, esses animais utilizados para esses fins. A emenda que dizia que seriam os animais domésticos, ela caiu. E que, mesmo com a ressalva desses animais, quem sabe a gente pressionando em grande e larga escala, a gente não consiga. E que o projeto passe no todo, exatamente. E que o projeto passe no todo e que se saiba também que todo mundo pode construir, né, uma sociedade melhor. A gente não precisa, necessariamente, só dos políticos. A sociedade civil organizada, todo mundo pode contribuir de alguma forma para que as coisas venham a mudar, né.